The Flash, segundo episódio da oitava temporada, também conhecido como a parte 2 do crossover desse ano, Armageddon. E você confere o review do Nerd Se Quiser logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd Se Quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala meus guais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd Se Quiser. Antes de comentarmos aí essa segunda parte desse crossover de 2022 que tá acontecendo aí em The Flash, eu gostaria de pedir a vocês que deixe seu like, que a gente se empolga aqui acompanhando o vídeo do canal e acaba esquecendo de deixar esse bendito like. O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês. E é de graça, deixa seu like aí. E se é a sua primeira vez aqui no Nerd Se Quiser, pensa em se inscrever, pois aqui tem vídeos assim quase todos os dias. Prestes a completar sete anos agora em fevereiro, eu sempre trago aqui vídeo de review dos episódios das séries que eu acompanho, vídeo de review dos filmes que eu assisto, reação e comentários a trilhas e centenas de outros vídeos de conteúdos nerdísticos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que é que vocês estão esperando? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações que é pra vocês serem avisados toda vez que vão de novo aqui no Nerd Se Quiser. Assim vocês não vão perder nada, vão estar sempre por dentro de tudo que rola no mundo nerd. Se vocês já se inscreveram, ativaram o sininho e deixaram o seu like, então vamos para o vídeo. É, meus iguais, essa segunda parte aí do crossover do Era o Verso de 2022, Armageddon. A gente tá vendo ali a luta do Barry contra o Despero, né? É, o episódio começou com o Despero, já desferindo um golpe no Barry, achei sinistro aquilo, sabe? Aí o Barry até falou pra ele, ué, você não falou aqui, pô, não deu uma chance? Falei assim, sim, mas isso aí só serviu pra testar a quantidade de força que eu vou precisar quando tiver que te matar. Aí, eu falei assim, eu vou estar vigiando, eu vou estar vigiando. E o Barry falou assim, vai provar, né, pra ele que realmente ele não tem, não vai ter esse problema de querer destruir o mundo aí, não. E a gente vê ele saindo lá pra uma missão, né, que é um, mas é uma missão da polícia mesmo de Central City, né, que ele, parece que um banco foi assaltado, mas aí o policial saiu falando coisas esquisitas, que não tava, é, coisas que não, parece que tinha acontecido alguma coisa com a mente do policial, ele inclusive foi até internado ao policial. Mas o Barry chegou no local, né, pra poder fazer as investigações dele de perito forense, né, quando de repente chega a Krami, né, que agora é a nova capitã, aí dizendo que, infelizmente, o Barry pôr, né, ter que devolver ali o distintivo dele e tudo, porque ele está sendo acusado por uma parada lá do Carver, né, com a tal de Sunshine lá, que ela é uma da, dos lacais, porra, do Carver, né, lá da Black Hole, e o Barry também era acusado como um desses, né, um desses informantes aí do cara. Então ele, pô, tava sendo investigado sobre isso, então ele não podia mais atuar como policial forense em Central City. Então ela pediu, né, pros documentos dele, mas ele, mas... E ele olhava assim, pô, em volta da multidão, né, e via sempre o desdéspero, né, lá pela multidão, assim, olhando pra ele, né, porque como ele disse que ele estaria vigiando mesmo. Mas o Barry fica assim, entender aquilo, né, aí ele, pô, fala com a Iris, né, a Iris agora, pô, é a chefona aí, pô, do Cidação, é o cidadão, como é que é? É agora pro jornal dela, né, o cidadão aí de Central City, que, pô, que é sinistral mesmo agora, pô, ela é a diretora-chefe da parada, né, ela é a patroela que manda, então ela tá investigando lá as pragas, assim, por fora, ela não tá mais junto com a equipe Flash, né, o negócio dela agora, ela age por fora ali, pô, pelos outros bastidores ali de Central City. Então ela ficou de investigar mais sobre esse negócio aí do desdéspero. O Barry vai, pô, né, encontra essa criminosa aí da semana aí, que é uma tal de Jotar, 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 o nome dela é, é Jotar. Ela tem um negócio de manipulação mental, né, e ela é tão foda que ela consegue realmente, né, pô, é, o dibriar o Barry, cara, porque ele vai pra poder, pô, prender ela, né, pô, de repente ele, pô, já só foi um apagão e aparece lá, pô, na, na, no local onde tava, pô, a Catelyn, a Allegro e o, e o Chester, né, cara, e ele, pô, tipo, ele, daquela coisa, ele bateu na parede, caiu, né, e tal, aí tudo destruído ali no local, pô, aí já, os três ali, né, pô, a Catelyn, pô, com uma arma, já, por exemplo, pro Barry, pro Allegro também, já, por conta dos poderes dela, e o Chester também, né, aí falou assim, pô, o que tá vendo, tal, aí falou assim, não, velho, você chegou aqui, pô, tudo poderoso, pô, destruiu tudo e tal, atacou pro Chester e tudo e tal, e o Diego falou assim, não, não é possível isso, eu não lembro disso, não, eu não lembro, aí, não, provavelmente, então, já deve estar começando já, né, esse negócio de você perder a mente, né, e tal, pra poder acontecer o que o Desper tinha dito, né, mas aí, ele falou assim, não, não, não é possível não, pô, vai, investiga, pode prever que ainda sou eu mesmo, aí a Catelyn, pô, pega, né, investiga lá, pô, não tá, pô, assim, não, é, pô, é, os níveis ali, pô, o negócio da, aquela, ela, BGY, disse que realmente, pô, é o Barry mesmo, né, aí ele, pô, aquilo, mas como é que isso, pô, tá estranho isso, pô, eu tava num certo momento, pô, lá, pô, já com essa velocista, ó, tava num certo momento lá com essa tal de Joltar, e agora, pô, eu apareci aqui, aí ele vai de novo, volta, né, pra poder encontrar ela, né, ele, pô, ele corre a cidade toda, aí, pô, ele encontra ela, só que, na verdade, pô, era o Desper, aí o Desper falou pra ele que, pô, que não tá certo isso, porque ele tá no começo ali, então, ela vai lá pra evitar logo, pô, ia acabar com isso tudo logo, né, porque ele, você vai chegar e vai destruir o mundo, aí ele disse, não, não, que ele vai, vai, vai provar ainda que esse ponto aqui tá errado, tá, o time Flash até, pô, isso, ele entra em contato com a Alex, né, pô, aí, é, a personagem aí, pô, da Supergirl, que participou do crossover, pra poder ela investigar sobre o Desper mesmo, né, no, no, nos arquivos que eles têm lá sobre a Alien Níger, né, e tal, a Supergirl que lida mais com isso, pra ver se elas entendiam. Porque a Alex falou que ficou de ajudar e tal, né, pra ela investigar lá, que de cara assim, eu não lembrar, mas provavelmente tinha essas informações aí nos arquivos lá, do CEO, então, né, ela ficou de ajudar eles. A Nevasca, né, tem um papo com o Chester, né, pra poder ele construir uma arma pra poder parar, realmente, o Desper de uma vez por todos, se eles não conseguirem ajudar o Baron, né, aí, pra poder, mas aí o Chester fica naquela assim, porque ele é um pacifista, né, cara, ele nunca construiu nada que fosse pra poder, é, é, fazer mal a alguém, né, principalmente uma arma, aí ele conta até a história pra Lego, né, pô, do, 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 do lance lá que ele inventou, uma parada que, é, ele assistindo a animação, pô, do Martin Marciano, aí o pô, é da Warner, cara, é, é, faz parte lá do Patolino, pô, do Pernaloga, é da Warner, que ele tava assistindo isso, aí viu, pô, o Martin Marciano, pô, é, com a sua arma de laser lá, né, e ele queria construir uma pra ele, foi o que ele tentou fazer, foi mostrar pro amigo, só pra negociar um controle lá, pô, aí, incendiou a casa do amigo inteira, sabe, quase que os pais também do amigo morrem nessa parada, então, a partir desse dia, ele decidiu que, pô, ele nunca mais ia construir nada que tenha a ver com arma, né, pô, ele era pacifismo mesmo, mas aí chega agora, pô, a Devasca perde essa parada pra ele, aí ele fala, pô, né, que não é difícil, pô, realmente, de compreender, porque ele realmente quer fazer as coisas pra poder ajudar o Baron, né, mas, pô, será que, pô, um limite pra isso, né, porque você faz qualquer coisa pra poder, pô, ajudar o amigo, aí fica nesse, nesse, nesse embate aí. Mais uma perda aí pro Baron, né, que os laboratórios está, pô, é, foram fechados porque foi encontrado lá, detectado vazamento de radiação lá. Eu acho que, eu não sabia que o, 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 o laboratório está nuclear, é que tem o colisor, né, pô, é, tem o colisor lá e tal, e, e, realmente, pô, foi, todos eles tiveram que sair dali, o, o Baron, inclusive, né, pô, aí fez um protocolo lá, pô, né, tal, que aí fechava todas as, as câmeras, né, pô, um negócio holográfico lá, pra poder, eles não, eles não conseguirem, é, descobrir, pô, a base, né, pô, do time Flash, e também, por consequência, também teve que, é, destruir a Gideon, né, pô, porque esse do, é, eles destruíssem a Gideon lá, podia ter recebido todas as informações sobre o Flash, né, então até a Gideon teve que ter sido, pô, né, apagada. A Gideon disse, pô, foi um prazer trabalhar contigo, Barry Arion, aí, pô, termina ali, pô, acaba com, 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 com ela, né. Mas aí, pô, o Baron vai em conta de novo, por, porra, azaltar, né, ela tava tentando roubar lá, porra, no quadro, uma parada assim, né, ela já chega e demonstra um outro poder lá, que ela se nesse, né, cara, ela consegue levantar o Baron no ar, assim, pô, só com o poder da mente, né, cara, e começa já com, tipo, dobrar o Baron, né, por ele, pô, ele, pô, como fazer, como fazer e tal, aí, o Baron, pô, então, vou tentar lançar o raio, falando pra equipe, né, aí, o, o, o Chef, mas, mas, Baron, pô, você tem que, pô, é, correr, não é preciso, pra poder, criar a fricção, pra poder conseguir esse tanto de energia, aí o Baron, não, mas eu vou dar um jeito, aí ele começou lá, né, pô e tal, e gerar os raios mesmo, porra, ele, o suspenso ali, depois, aí o, o, o Chef, né, é, 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 se tocou que o Baron, ele tava vibrando as células dele, porra, nível molecular, né, e isso fazia com que gerasse a energia, né, ele gerou por raios pra caramba, ficou por delusão mesmo, até que ele levantou e, pá, largou os raios por todas, pra cima, assim, né, porque aí derrotou a, 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 a Jotar, ele foi lá e colocou a Jalzema nela, pronto, né, aí feliz, aí voltou lá pra, pra equipe, né, aí conseguiu, tá feliz, conseguiu vencer com essa vilã aí, né, e tal, aí, eles poderiam comemorar, por, indo lá na casa do Joe, quando o Joe fazia os famosos jambalaias dele e tal, aí, o pessoal, mas, Baron, por que você tá falando isso? Aí, você, não, tudo bem, então, de repente, ele pode fazer uns hambúrgues já, que é, pra você, que, pô, não gosta de jabalaias, aí, Baron, pô, não dá pra você entender o que tá fazendo, não, pô, o Joe, pô, né, você tá falando, agindo como se o Joe tivesse morrido, caraca, aí o Baron, pô, como, como, como isso, pô, e tal, ele já sai dali e vai direto lá pra, 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 pra casa dele, né, aí, pô, correndo em tudo quanto é lugar, assim, e tal, aí, pô, aí eles ficam até se assustados, o que que hoje, o que que hoje, aí o Baron, pô, cadê ele, Cisa, cadê ele, Cisa, onde está, aí ela, quem, pô, o Joe, aí ela, pô, assim, sem entender, né, e vira, assim, pra lá te ver a foto dele, assim, do Joe, né, pô, com a bandeira do estado, assim, do lado, aí dizendo, pô, que, né, ele faleceu, pô, em maio, pô, de 2021, não sei o que, então, já tinha seis meses, né, que o Joe tinha falecido, aí o Baron, não, pô, não é possível, isso tá errado, isso tá errado, não, 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 pô, não faleceu, não, aí, pô, naquela, pô, o Baron, pô, não tava aí a íris, pô, mas, você fez até o discurso, pô, no inteiro, então, você talvez, pô, tá, você, pô, internalizou isso, né, agora, pô, tá vindo à tona, aí, de repente, quando vê a televisão, aí mostra lá, pô, a notícia de que o Baron ficou doido, o Baron, não, aí a notícia lá que o Flash ficou doido, né, que assim, depois que ele prendeu a Joltar, ele chegou e começou por largar raio na cidade em todo, né, cara, porra, destruiu milhões de propriedade privada, né, e tal, em propriedade lá da cidade, né, por aí, o contador, então, tava sendo lá procurado, né, por o Flash, aí, a repórter até fala, pô, o herói que salvou a cidade, nos salvou tantas vezes, agora, está contra nós, então, quem agora poderá defender, e tal, pô, naquela, não, não é possível, não aconteceu isso, não, e tal, ainda mais com esse lance, pô, do Joe, do Joe, né, pô, morreu, então, ele já tava vendo que o dashboard ainda chega e fala, porque, realmente, pô, não tem chance que, é, é, esse, ali, é o começo do fim, ele já tava sentindo todas as perdas, né, que tava tendo, né, pô, perdeu o Starlab, pô, o Joe, né, pô, o cara, é, é, já tava naquela, pô, né, que, já tava ficando louco mesmo o Berner e, dali, pô, ele ia, pô, acabar destruindo o mundo, aí, o Despero chegou e falou, até agora, pô, que já ia destruir, mas aí o pessoal da equipe já ficou, né, pô, não, 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 a fala do Berner, por que vocês tão fazendo isso, vocês tão vendo que ele vai destruir o mundo, por que você não me ajuda, pô, contra ele, em vez de, pô, tá, tá me defendendo, mas eles, não, não, aí a Ceci outra fala, com a, com a mente dela, né, e tal, aí o Despero fala, pô, seus poderes não é comparável ao meu, então, durma, aí, pô, a Cecília desmaia ali, pô, né, e aí, pô, o, o Despero vai, joga uma raiva no Berner, o Berner vai longe, daí ele já vem pro golpe final, mas aí, pô, alegra o por aí, o, e o, o Chester, né, aí bota, tipo, uma barreira ali, que o Despero, pô, vai jogar o raio, o raio bota, ele volta nele, o raio de energia dele, pô, volta, volta nele de novo, né, aí, pô, é o tempo que o Berner tem pra poder, pô, né, fugir, aí o, o Despero ainda reclama com ele, ele fala assim, vocês, pô, não podem fazer isso, vocês também vão ser responsáveis pela destruição do mundo e tal, aí ele vai, pô, o Despero desaparece, e nisso a gente vê o Berner lá no, 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 na sala da justiça, né, ele tá lá, pô, e tal, a gente vê lá o, o memorial, pô, do Arrow, aí também tem, é, você vai vendo as cadeiras, né, pô, de todos os, os membros ali da Liga da Justiça e do Arrow Vessel, né, e aí, pô, né, quando de repente, aí mostra a cadeira, pô, do raio negro, aí aparece, pô, o raio negro ali, o Jefferson Pierce, aí, o Berner, pô, o que que tá vendo, é, é, o que que, você me chamou aqui, aí o Berner fala, pô, Injustice, aí, pô, termina aí, pô, essa segunda parte do Crossover, cara, aí, pô, é, engraçado é isso aqui, a referência que ele fala, pô, Injustice, pô, é da, da, é, do jogo, né, pô, e tal, e também, pô, da HQ, que foi feito pelo jogo, foi, foi, foi escrita depois do jogo, né, que é o caso do Superman, quando ele, pô, perde a Lois Lane, pô, a filha que ele ia ter e tudo, pô, aí, acaba que ele fica, pô, muito doido, né, vira um ditador aí, pô, e tal, e acaba fazendo muita merda, né, então, é, pô, é tipo um paralelo aí com o Flash, né, mas, pô, realmente tá interessante aí esse Crossover 2022 de The Flash, The Flash não, é do Arrow Vessel, né, esse Crossover novo aí, e a segunda parte aí rolou, cara, pô, eu gostei demais e tal, e agora eu tô com a manção disso, pra poder conferir a terceira parte, e até o encerramento, vai ser em cinco episódios, né, esse Crossover aí, a terceira parte já vai ser já com a participação do Rai Negro, né, vamos ver aí qual vai ser a participação do Rai Negro aí nesse Crossover aí do Arrow Vessel 2022. Mas então, meus guardi, isso é tudo que aconteceu nesse segundo episódio da oitava temporada de The Flash, eu assisti, gostei demais, vocês devem ter notado aqui pelo meu relato, mas eu também quero saber de vocês, meu irmão, vocês já conferiram, vocês já assistiram, se a segunda parte do Crossover do Arrow Vessel 2022, se vocês assistiram, deixem aqui nos comentários a sua opinião, dizendo aí o que vocês acharam aí desse episódio, o que vocês mais gostaram, ou até se tiveram aí que vocês não gostaram, vocês comentem, não deixem de comentar, como eu sempre digo, o importante é a gente continuar o vídeo nos comentários, trocando essa ideia, siga nossa fanpage Nerd se quiser, porque eu trocamos essa ideia diariamente, a fanpage é forte a entrada do canal, e ali você tem acesso a um do seu mundo nerd, todos os dias, o Nerd se quiser também entre o Twitter e o Instagram, siga a gente nessas redes sociais, pra gente trocar uma ideia cara a cara, eu e vocês, e as redes sociais é a melhor forma que tem pra gente dar uma interagida, né? Então, siga a gente aqui nas redes, e pra vocês que assistiram esse vídeo até o finalzinho e deixaram o seu like, vocês estão aqui, no meu coração, mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, apresente o Nerd se quiser pra aqueles amigos que gostam de trocar uma ideia sobre essas adaptações gerais que a gente gosta tanto, principalmente essa aqui, The Flash, eu garanto que eles vão se amarrar, e fazendo isso, você me ajuda demais a continuar seguindo aqui com o canal, tentando fazer o canal crescer, mas eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, meus iguais, compartilhando os vídeos do canal, vamos lá, dá essa força aí, e pra encerrar, eu sou o Nerd do Século XX, Feliz da Vida, no Século XXI, até o próximo vídeo, tchau!